Portal Fozão dos Madeira Fã Music Gatinha, cê gosta mais de Red Label ou mais? Gatinha, cê gosta mais de Red Label ou mais? Pra mim tanto faz, ou Red Label ou mais? Pra mim tanto faz, ou Red Label ou mais? Simba! Ice, 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 ice Não vai bebertar ninguém Vem dançar com rock E a dança do ice também Elas gostam mais de ais, fica os ruins que elas caem Elas gostam mais de ais, fica os ruins que elas caem Gatinha, cê gosta mais de red label ou ais Gatinha, cê gosta mais de red label ou ais Pra mim tanto faz, red label ou ais Pra mim tanto faz, red label ou ais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Wildlife Music! Um Mike Só Não vai bebedar ninguém Vem dançar porro E modera a doce também Elas gostam mais de ais, porque os ruís que elas caem Elas gostam mais de ais, porque os ruís que elas caem Ai, 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 ai... Negra, 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 bom bebê Negra, 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 hoje eu só quero você Elas gostam mais de ais, porque o uísque elas caem Elas gostam mais de ais, porque o uísque elas caem Ai, 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 ai Chora a safona Esse é o mais novo sucesso da KHRG, é que não faz A dança do mais, se mora Essa é pra quem tá solteiro Quem tá na pista é pra curtir, quem tá feliz sacode aei E grita, tô solteiro Quem tá na pista é pra curtir, quem tá feliz sacode aei E grita, tô solteiro Desliga o celular, pra ninguém me achar Hoje eu sou bicho solto, feito cachorro louco Marquei com a galera, pra tomar uma gelada Tá chovendo gatinha, é festa da cangaia Solteiro tô bem, eu não me prendo a ninguém Vamos beber, beijar na boca, mas sem compromisso Pegando geral, a festa tá bombando Se liga aí, presta atenção no som que tá rolando Quem tá na pista é pra curtir, quem tá feliz sacode aei E grita, tô solteiro Quem tá na pista é pra curtir, quem tá feliz sacode aei E grita, tô solteiro Desliga o celular, pra ninguém me achar Hoje eu sou bicho solto, feito cachorro louco Marquei com a galera, pra tomar uma gelada Tá chovendo gatinha, é festa da cangaia Solteiro tô bem, eu não me prendo a ninguém Vamos beber, beijar na boca, mas sem compromisso Pegando geral, a festa tá bombando Se liga aí, presta atenção no som que tá rolando Quem tá na pista é pra curtir, quem tá feliz sacode aei E grita, tô solteiro Quem tá na pista é pra curtir, quem tá feliz sacode aei E grita, tô solteiro Quem tá na pista é pra curtir Quem tá feliz, sacode, aê Quero ouvir! Tô solteiro Quem tá na pista é pra curtir Quem tá feliz, sacode, aê E grita, tô solteiro Tempo demais se passou Sem pensar, mas vamos Só curtir e viver Salvador Tempo dia, xé, forró E rock e roll Sua boca dá tesão No meu corpo passe a mão O amor gostoso Eu tô afim Quer fazer? Então faz em mim E agora faz 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 gostoso Paz 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 gostoso Paz 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 gostoso Paz 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 gostoso Tempo demais se passou Sem pensar nós vamos só curtir e viver Salvador Quem curtia xé, forró e rock'n'roll Sua boca dá tesão Do meu corpo passe a mão Sua amor gostoso eu tô afim Quer fazer? Então faz em mim E agora faz, faz, faz Paz, faz gostoso Paz, faz, faz Paz, faz gostoso Paz, faz, faz gostoso Cangalha de jeque, rapaz Zeta, forró, restado Portal Rosão do Madeira Vou brincando com esse fogo Acho que vou me queimar Esse caso vai me deixar louco Isso não vai prestar Diz que tá acabando o seu amor por ele Caio no seu jogo, sou uma presa fácil Mente o tempo todo, mas eu não me importo Eu quero os seus beijos Eu quero os seus beijos, dormir nos seus braços Fica com ele Fica com ele, depois liga pra mim Transa comigo quando ele sai Doce pecado, amor descarado Mulher bandida, te amo demais Fica com ele, depois liga pra mim Transa comigo quando ele sai Doce pecado, amor descarado Mulher bandida, te amo demais Vou brincando com esse fogo Acho que vou me queimar Esse caso vai me deixar louco Isso não vai prestar Diz que tá acabando o seu amor por ele Caio no seu jogo, sou uma presa fácil Mente o tempo todo, mas eu não me importo Eu quero os seus beijos, dormir nos seus braços Fica com ele, depois liga pra mim Transa comigo quando ele sai Doce pecado, amor descarado Mulher bandida, te amo demais Fica com ele, depois liga pra mim Fica com ele, depois liga pra mim Transa comigo quando ele sai Doce pecado, amor descarado Mulher bandida, te amo demais Você fica com ele, depois liga pra mim Você fica com ele, depois liga pra mim Transa comigo quando ele sai Doce pecado, amor descarado Mulher bandida, te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Por causa da razão do Madeira